Onde de frente? É, é, ele coisou, endureceu e a novinha ficou louca Pode ouvir o tamanho Pente, 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 p Blanc, blanc, blanc Bola! Sentado, essa hora que ela vem sentado Sentado, sentado 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 Ela encostou e endureceu pelo tamanho Red Bull, Red Bull, Red Bull E eu quero que se punda Se punda Que se foda a porra toda Se o RL coxou e endureceu e a novinha ficou louca Falta ouvir o tamanho Pente, pente, boca, pente, boca, pente, pente, boca Pente, pente, boca, pente, pente, boca, pente, pente, boca Pente, 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 boca, pente, pente, boca Dá uma grinchada Caralho 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 O que é isso? Ela encostou e endureceu o meu tamanho É de boca, 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 é de boca E eu quero que se foda, 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 foda Que se foda a porra toda Foda, 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 foda Se foda Foda